Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês e mano, dessa vez eu tô aqui no Asseto Corsa, na pista Tsukuba do Japão, né? Tô de crestão preto aí, brabo, vocês tão ligados que o crestão é brabo, né? O crestão é sinistro. E mano, o negócio é o seguinte, tô no online aqui e vou tentar fazer o twin com alguém, tá ligado? Vamos ficar esperando aqui o pessoal. A ideia desse vídeo, mano, é a gente conseguir meter um twinzão louco, mano, infalível, um twinzão sinistro nessa serra sinistra que é essa Tsukuba aí, mano. Essa pichinha é cabulosa. Já dá pra ver aqui que ela é bem apertadinha, né mano? As curvas são bem estreitas, né? Me mantendo a faixa da esquerda aqui, né? Que a gente tá no Japão, a gente não tá no Brasil. E enfim, é isso aí, mano. O servidor tem 18 pessoas, não é possível que eu não vou arrumar alguém pra fazer um twinzão comigo, né mano? Só questão de paciência aí, bora ver. Ó, já tô ouvindo o ronco, ó. Já passou um S14 aqui, mano, já vou grudar. Colocar a turbina no 100% aqui e vamos nessa, mano. E é isso aí, fi, descalibradão mesmo. Vou entrar na pista aqui. Xiii, maria, o maluco solta só o legzão. Ave Maria, mano. Eita, poxa. Aí vai dar pra fazer um twin, mano. Olha aí que massa. Ah, não. Pera aí. Agora tem um A8-6, mano. O A8-6 eu confio, hein? A A8-6 vai mandar bonito. Ó, ainda tem um S15 ainda que vai na frente dele. Vambora, fi. Ó, cê é louco. A primeira curva aqui os caras já tão, como, alucinando. Tá, agora a gente só tem que se concentrar aqui pra chegar perto dos caras, né, mano? Os caras tão embrasados, velho. Os caras tão embalados. Cê tá doido, mano. Pera aí, deixa eu parar de fazer drift aqui e ver se a gente consegue encostar. Nossa, mano. Esqueci desse detalhe, né, cara? Que a galera pode tá subindo. Mas relaxa, mano, que esse twin vai sair, velho. Confia. Impressão minha, tem um maluco atrás de mim aqui, esperando eu começar a fazer drift, mano. É, realmente tem. Nossa senhora. Acho que ele já percebeu que... Eu quero ir atrás. Na verdade, ele não percebeu muito, não, mano. Então vamos na frente, né? Fazer o quê? Já que não tamo conseguindo ir atrás, vamos na frente. Eita vasqueira. Eita vasqueira. Eita vasqueira. Pessoal acidentado aqui. Bora. É isso aí, maluco. Vai na frente aí, porque eu tô sem mapa. A situação tá tensa aqui pra mim. Esse rolê aqui vai ser a saideira, hein, mano? Esse rolê vai ser cabuloso. Nossa senhora, já começa como? Ave Maria, volta. Vamos de volta. Vamos de volta. Aí, mano. Pulei nos caras, agora é só manter, ó. O maluco do vermelho rodou. Só a gente e esse Silvio agora, hein? Os caras aqui não tem muito costume de esperar o amigo que rodou, né, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, poxa. Vamos tentar subir agora. Tá vindo. Ele quer que eu vá na frente, então bora. Aí eu começo a fazer barbeiragem, né, mano? É macho que não engata. Tá vindo. 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 Wireless Mas o mono tá na cola Fora força, meu filho! Eita, poxa! É isso, mano, é só um 360 mesmo, é, tudo faz parte do show. Bom, e é isso então, né, mano? Acho que conseguimos fazer um driftzinho mais ou menos no final aí. Cara, vou confessar pra vocês que eu tô bastante ferrujado e ainda por cima entrar no servidor e jogar com pessoas que a gente não tá acostumado. É difícil, é complicado, mas esse maluco aí, mano, ele toca muito, ele é muito bom. O cara tem as manhas e deu pra fazer um drift legal com ele e é assim que eu me despeço de vocês, caralho, velho. Muito obrigado pelo like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, que é nóis, valeu, falou e fui. Temo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.